Esse assunto, quando a gente conversou pela manhã aqui, meu Deus do céu. O Aguinaldo foi ao mercado com a esposa. Fez as compras, abriu o porta-malas, colocou tudo. E o Aguinaldo é daqueles caras que gostam de brincar, fazer piada. É um cara brincalhão, mexe com as pessoas na rua. Eu tinha um tio que fazia isso. Brincava e tal. Só que ele tá voltando pra casa, dirigindo o carro, voltando do mercado, as compras lá atrás. A esposa do lado. E ele vai mexendo com as pessoas na rua. Perdeu, perdeu! A mulher dele falou, para de fazer essa brincadeira, uma hora vai dar errado. E quando tá voltando, ele reduz a velocidade na rua. E ele brinca com um rapaz de moto que tá do lado. Perdeu, perdeu, perdeu! O cara tomou um susto. A brincadeira no trânsito acabou em morte. O Aguinaldo levou um tiro na cabeça. A Daniela, esposa do Aguinaldo, relatou tudo pra polícia. E ela disse que o Aguinaldo tava voltando do mercado, indo pra casa, trafegando em baixa velocidade. E ele emparelhou com uma moto. E pra brincar, ele gritou em tom de brincadeira. Perdeu, perdeu! E ainda abriu um sorriso. O piloto da moto tomou um susto e ficou pra trás. O carro avançou, o cara deu uma reduzida na velocidade. Daniela relatou ainda que alertou o marido. Fala, para com isso, não brinca assim. Tem gente que não gosta. O Aguinaldo falou, é brincadeira. Pum! Um tiro. Um disparo. O cara que tava na moto, uma moto vermelha, tinha um passageiro na garupa. Alguém sacou a arma e efetuou o disparo acertando a cabeça do Aguinaldo. E eles fogem na sequência. Eu vou chamar a Meriê Gervásio, que tem todas as informações sobre esse caso direto da região de Uberlândia. Oi, Meriê, boa tarde pra você. Olá, Gotino, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Vejam só que história, gente. Um homem de 42 anos, o Aguinaldo, acabou perdendo a vida por causa de uma simples brincadeira no trânsito. Segundo as informações, Gotino, o Aguinaldo e a mulher saíam do mercado. De repente, o carro em que eles estavam ficou bem próximo a uma moto, onde haviam dois indivíduos. E aí o Aguinaldo teria dito, perdeu, perdeu, perdeu. No momento em que ele fez a brincadeira, a mulher ainda deu aquele empurralzinho e falou, não faça isso não. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. Mas ele acabou levando ali na esportiva, achou que estaria tudo bem, ninguém entendeu a brincadeira que ele fez e continuou seguindo o trajeto. De repente, essa moto se aproximou mais uma vez e o garupa, o homem que estava na garupa, atirou no ouvido, na cabeça do Aguinaldo. Imaginem só o desespero que foi. Até agora a polícia não tem notícia sobre esses criminosos e pede à população de Uberaba, cidade que fica aqui a 100 quilômetros de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que é referência internacional por causa do gado Zebu, para que a população ajude, colabore com informações para chegar até então. Esses bandidos que não gostaram da brincadeira. E fica o nosso alerta, né, Gotino? No trânsito, hoje em dia, a situação está cada vez pior. As pessoas precisam muito bem pensar no que falam, nesse tipo de brincadeira que até agora, né, não se entendeu qual foi a razão. Chegar perto de outro e falar perdeu, perdeu, perdeu. Enfim, não gostaram, reagiram desta forma e agora são procurados pela polícia. Vamos ver, né, se serão capturados em breve. A gente torce para que sim. Gotino, é com você. Obrigado, Meriê, repórter, apresentadora lá da região de Uberlândia e ela trazendo essa história que chamou a nossa atenção. O cara fez uma brincadeira, só que uma brincadeira de mau gosto, né, porque quando fala perdeu, perdeu, o cara achou que ia ser assaltado. Não gostou, não entendeu como brincadeira e atirou e agora está foragido aí a polícia tentando identificar quem é.